Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. Eu falei recentemente que eu achava muito bom a entrada da Coinbase aqui no Brasil, no sentido de que a gente vai ter mais concorrência, né, isso é muito bom, vai ser ruim para as outras corretoras, mas para a gente que é cliente vai ser algo maravilhoso. Eu tô feliz da vida, né, com a entrada aí da Coinbase, mas ao mesmo tempo a postura da empresa é algo que em certos aspectos não me agrada muito, né, tanto é que ela segue nessa postura estatal, né. Então a Circle, que é uma empresa que em alguns aspectos faz parte aí da Coinbase, ela tá aí lambendo a bota do governante americano e falou, ó, tô com medo dos bancos, me proteja, por favor, olha só. A Circle tem sido objeto de discussão na indústria cripto desde a perda da paridade de sua stablecoin USDC em meio ao colapso do Silicon Valley, isso ainda no dia 10, tá, e agora a empresa acertou suas pendências e o USDC retomou seu par com o dólar nos Estados Unidos e ela olha para o futuro, para a empresa e o setor. A entrevista com o Cointelegraph, enfim, com o vice-presidente, disse que a empresa estava refletindo sobre os eventos recentes e focada em ter mais parcerias bancárias em nível global. Não temos planos de mover reservas agora, temos um fundo muito forte onde estão as reservas, passamos muito tempo construindo transparência em torno disso e estabelecendo isso. Gostaríamos de manter todo o nosso dinheiro também com o FED e usar os trilhos de pagamento para o FED, porque isso nos afasta de nossa dependência dos parceiros TradeFi. Mas, no fim das contas, o que ele está falando é o seguinte, eu quero abaixar a calça e dar a bundinha para o FED e dar uns tapinhas. O governo, vem aqui e dá um tapinha na minha bundinha, isso aí que a Circle, que é da Coinbase, está falando. Então, quando você opera com uma corretora como essa, você sabe que é esse tipo de postura. E por que eu estou falando isso? Porque as corretoras hoje, elas têm uma ideia muito estranha, que é o seguinte, elas ganham dinheiro em cima do pessoal que faz trade lá dentro, que faz operações. E 99% das pessoas que trabalham com criptomoedas, ou tem um viés mais conservador, vou chamar de direita, ou é libertário. Eu acredito que a maior parte é libertário ou tem um pé muito presente no libertarianismo. Ou seja, são pessoas que normalmente ou querem um Estado mínimo, ou não querem Estado nenhum. E quando você observa isso, pô, você está ganhando dinheiro em cima do pessoal que não gosta do Estado, e ao mesmo tempo você está babando o ovo do Estado. E as corretoras fazem isso porque elas têm medo do Estado fazer alguma coisa, do Estado, de fato, chegar e proibi-las de algo, impedir o seu negócio, inviabilizar. Só que no fim das contas, não há nada que chegue, tá? Você pode tentar agradar o Estado o máximo que for e nunca vai ser o suficiente. Tanto é que eu tinha dito por esses dias, né? Se você der um chute aí no saco do governo norte-americano, corre o risco de você acertar a boca da coinbase, porque o tempo todo lambendo ali, né? Você fica olhando essa situação e fala, pô, cara, e aí, né? Você vai ficar só nessa? E agora eles estão reforçando aí, ó. Estamos com medo que os bancos tenham problemas, então nós queremos que o próprio governo norte-americano cuide da gente, né? Bom, enfim. Gente, stablecoin, eu vou ser bem sincero. O stablecoin é só pra você fazer trade, tá? Porque é mais fácil a paridade, é mais fácil trabalhar com a paridade stablecoin ou dólar, né? Ou real, enfim, ou moeda que seja, versus cripto. Cripto, cripto, às vezes você tem aí mais dificuldade de trabalhar. Mas fora isso, não serve pra mais nada, né? Não serve pra reserva de capital, não serve pra você fugir da crise. Serve assim, de uma forma bem leviana. Porque a hora que a coisa aperta mesmo, igual, apertou a crise dos bancos lá. Ah, não, mas eu vou pro dólar, porque o dólar, ele é uma moeda forte e tudo mais. É verdade, mas se você começa a deixar sua grana em stablecoin, a stablecoin também perde a paridade, você se lascou. Então, se é pra ficar à mercê de algo que é inseguro e centralizado, vamos pra descentralização, vamos pra criptomoeda. Então, tem gente que acha isso loucura, cara. Mas 100% da minha reserva tá em cripto. Eu vou ficar deixando... Eu deixo o dinheiro do mês, sabe? Provavelmente eu vou usar durante o mês e tal, pagar o fator do cartão, pagar algumas coisas que eu tenho, enfim. Eu deixo em moeda Fiat. Mas de resto, cara... Ah, Marcos, mas e quando desvaloriza, você perde seu capital? É, mas é o risco de valorizar e desvalorizar. A maior parte do tempo das cripto está valorizando. A maior parte do tempo que eu fiz isso, eu me dei muito bem. E a outra parte, né? Eu me dei mal, assim, desvalorizou, perdi capital no fim das contas. Só que, comparado a tudo que eu ganhei, eu ainda tô com um saldo positivo muito bom. Então, eu penso que vale muito a pena, né? E quem já trabalha com criptomoedas tá muito mais preparado diante das crises. Você viu aí o pessoal da Venezuela, né? Tiveram que apanhar, tiveram que namarrar, mexer com criptomoedas, porque a crise veio e tudo mais. Agora, quem já mexe com cripto? Então, a hora que bater crise aqui no Brasil, eu torço aí pelo senhor Inácio que ele tome decisões que realmente vão levar o país ao progresso, né? Não ao progressismo, ao progresso. Mas, ainda assim, né? Embora eu não tenha votado nele, eu desejo que as coisas venham... sejam boas aqui pra nossa nação. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que a coisa vai melhorar. Eu não acredito que a situação vai ser algo bom. Eu acho que é só a ladeira abaixo. Só o que a gente vai medir, ah, com esse político ou com esse aqui no poder, é a velocidade que a gente vai descer a ladeira. É só isso. Então, eu acredito que a melhor opção que a gente tem são as criptomoedas. Porque, pô, você tem criptomoedas. O Estado, ele não consegue ver quanto dinheiro você tem, ele não consegue tirar o dinheiro da sua conta, e ele não consegue bloquear o seu capital. A não ser que você deixe em corretora, né? E o problema da Circle, da Coinbase, essa galerinha aí, é justamente esse. É que eles querem ganhar dinheiro. Eles até têm aquela... aquele ideal básico libertário no coração, chamamos assim, né? Digamos assim. Mas, no fim das contas, quando a coisa aperta, eles não falam um A pro Estado. Eles não estão aí pra lutar pra nada, gente. O negócio é descentralização, tá certo? Comece a aprender a respeito de corretora descentralizada, tá uma corretora muito boa. na rede Avalanche... A rede Avalanche tem muitas corretoras boas, né? Tem a Dexalot, que não tem muito volume, mas eu acredito que, se eles fizerem uma campanha muito boa, podem crescer. Tem a TraderJoy. Tem aquela que... A Uniswap, né? Que opera aí já com várias redes e tudo mais. Tem a Pangolin também, que é originalmente da rede Avalanche, 0.02 de taxa, né? Ou 0.2 de taxa, 0.1, alguma coisa assim, é bem menos de 1%. Bem menos de 0.5%, inclusive. Sem contar que, de vez em quando, tem taxa zero e tal, mas você vai gastar taxa mandando a sua carteira pra lá, ou mandando de lá pra sua carteira, né? Então, também, se você for utilizar uma corretora descentralizada, já vai estar na sua carteira. Você vai pagar 1% de taxa, mas vai estar na sua carteira. 1, 2%, enfim. Então, cada uma das... Tanto a centralizada quanto a descentralizada tem suas vantagens aí, mas você verdadeiramente só vai conseguir alcançar o ápice daquilo que a criptomoeda foi feita pra ser quando você tá no meio da descentralização. Isso você só consegue em corretora P2P, aliás, em corretora descentralizada ou uma compra ou negociação P2P direta, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até mais.